Atenção, meus amigos do Brasil, levantamento na primeira trava, é a tentativa do cabeceio, encaixou, é dele! E o encaixou, e o encaixou! Gol do Londrina! Bruno Batata apareceu pra escola de cabeça, para foi pro fundo do barbante! E aí, meus amigos do Brasil, abram o marcador da equipe do Londrina, 4 jogados e a tapa! É a primeira aqui no século, lá da cobrança de falta que partiu aqui do lado esquerdo! É, Valgava levantou, buscou a segunda trave, escolou de cabeça, estava na primeira trave, Bruno Batata pra encostar, mas ela foi no lado direito da meta do Edson, abre o marcador! Tá pro meio, a virada, pro Marinho do Lisete, dominou, pico na grande área, levantou, na boca do gol, Moisés vai chegar, escolou, de cabeça, roba, estampurou, pintou a sobra, pancada, encaixou! É nosso, é nosso, é nosso, é nosso! O Ramires! Gol! 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 Eu acredito, vira! Ramires apareceu pra dar um tapa nela! A resposta veio, meu Deus do céu! Recebe a bola, é demais! É, se joga no certo até a primeira! A resposta imediata! No foro do torcedor, utiliza a resposta em campo! Aqui é Vila! Aqui é Tigrão, já vai, turistina Vila! Tá no fundo do barbante! Um gol que vai fazendo a alegria do signo, amigo! A Lorelias vai, imperial, ver a vendas! Ramires apareceu! Uma curdoada, sete! Sete! Essa policial empatou Vila Nova! Obrigado, Vila! Ramires, um gol no gol! Tá no Luciano Leão! Tá vibrando muito! Tá vibrando muito no fundo do barbante! Arranca o empate! Tá lá, Vila Nova! Eu acredito! É tudo bom! Nada deles! A virada vai sair! O cinto vai chegar! Essa torcida pobre, o time! No, se mistério da vida! Esse Vila Nova! Tá embaçado! Ramires no fundo do barbante! Um que corre nas linhas leiras, é na cor da sua camisa! Um Vila, um Londrina! Levantamento da boca no gol, mas essa versão bateu na esquerda! Tá lá, encaçou! É gosto! É gosto! Obrigado, meu Deus do céu! Gol! É só o Vila! Pois é! Pois é! Pois é! Pois é, solteza! Esse é o Vila que eu conheço! Que noite de glória! Nada mancha esse ano, Vila Nova! Pois é, recebeu! Em profundidade! Ajeitou! Pegou de prima! 11 jogadores, é safa! 11 jogadores, é safa inicial do fundo do barbante! A moração batida no fundo do gol! O lançamento do Anderson! O processo apareceu! Pra não dar um tap e colocar lá dentro! Aqui é a Vila Nova! O Vila é religião! Pula massa colorada! Ei, Vila Nova! O time é o cara de vida! O fundo do barbante desplicado! O Vila está lá dentro do ex-grande Vila Nova! Essa torcida move o time verdadeiramente! Acho que existe de guerreira! É mais difícil! Existe de guerreira do Vila Nova! Em campo, a resposta veio à virada! No corno, eu acredito! A vitória está saindo no primeiro tempo! Que noite memorável! É tudo nosso! Nada deles foi! Foi lá que é lá que ela gosta! Foi lá que é lá que ela gosta! E o Rio de Janeiro esteja conosco nessa noite! A Crosseca no Hourada! A Vila já saiu! Bom Zé! Ei, Vila Nova! Está demais! Está pegando fogo! César no Hourada! O gocedor vibra muito! Comemora a Mão Jesus do Cássio Jardim do Mundo! Abraçando o seu filho, o recado em Londres! O corno, eu acredito! Vamos nessa! Só falta um! Só falta um! Dois vila! Londrina! Ha, 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 ha! Um! Levantou na boca do gol! Marcelo, atentativo no cabeceio! O Moisés vai chegar! Emendou! Ramírez, bora aqui na boca do gol! Frontini de esquerda! Atenção! Zote é batido! Engaixou! Galasso! Galasso! Goal! Goal! Obrigado! Meu Deus do céu! Eu estou sendo arrebatado aqui no Cega! Norte! Que paulada! Ninguém esperava esse chute! Ele bateu de esquerda e ficou parado o goleiro visto do contra o amante de sete etapa final! Inexplicável, Vila Nova! O céu desce na terra nessa noite! E o céu me escolheu pra descer! Domingo aqui no Cega! Nourada! Linda festa do torcedor! Eu bato palmas pra você, meu Vila Nova! Zote! Ninguém esperava! É pra calar a boca de muita gente! Zote! Está lá dentro! Obrigado, Vila Nova! Obrigado, meu Deus! Por este momento mágico! Guiando o transacional! Os anjos dizem amém! O céu está em festa! É tudo nosso! O gol forte é o gol do título! Zote! Do sul do amante! Está lá! Está lá! O gol forte faz a alegria do Ogana! Do Jardim Novo Mundo! Alô, César Augusto de Campinas! Que é o maior Vila Nova! Olha a alegria que você proporciona a este povo gigantesco! Está só o tamanho dessa moção! Tem gente sorrindo! Tem gente chorando! Tem gente rasga no peito! E correndo sei lá pra onde! Sem lenço! Sem documento! Aqui é Vila! Eu sou feliz e agradeço! Por tudo que Deus lhe deu! Por essa alegria! Vila Nova! Está lá! O terceiro gol! Olha o título nacional! Batendo a porta! No fundo do batante! Sete e jogadores! É a tapa final! Zote! Uma paulada! Veio o terceiro gol! Vila 3! Londrina! A CACA 1! Netinho levanta! Balançada na boca do gol! Azaga! Atira! Está sem goleiro! Tem que aproveitar! Insiste o Londrina! Agora fica aqui na direita! Campo de ataque! A tentativa com o Luizão! Ele prende! Agora está sem goleiro o Londrina! O Vila ataca! Recuperou! Moisés! Está pintando o gol do título! Aqui na esquerda! Bateu de canhota! A bola vai entrar no Chegue! Tira e encaixou! É nosso! É nosso! É nosso! É nosso! É nosso! É do título! Meu Deus do céu! É do título! Meu Deus do céu! É do Vila! Moisés! Gol! 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 Canta comigo, torcida! Do fundo do batante! Pois é! Pois é! O Londrina ficou sem goleiro! O Víder perdeu a bola! O Moisés foi atacando! E tocou no fundo o gol! Eu não me contenho! Me afogo em lágrimas com a massa que nos pega! É campeão! É bicampeão da Série C! Muito obrigado! Somos todos campeões, meus amigos! Solta o tema de dia! Somos todos campeões! E nós continuaremos lutando até o fim! Nós somos todos campeões, meus amigos do Brasil! O sabadão é nosso! O Vila vai ser o campeão da Série C! Que momento mágico aqui no Cerca Lourada! Vai acabar o jogo! O Moisés fez o quarto da 4x1! Que festa! Teve expulsão! O Moisés foi expulso! Mas nada interessa! A festa ele tirou a camisa! Foi expulso! Nada bancha o ano! Que ano memorável! A reviravolta, no Vila! Coloca a coroa na cabeça, no Vila Nova! Nesses guerreiros do time! Duplo acerto e de quebra! Mais um título nacional! E campeão da Série C do Futebol Brasileiro! Então, não é preciso! Obrigado!